Pelo menos o enrate com o Shura tá legal, velho. Vamos ver se nessa live o enrate vai ficar legal também. Então vamos lá. Aqui vamos quebrar as pernas aqui. Já baniu ali, beleza. Vamos banir o Kanon. Já que ele baniu o Artema, a gente vai jogar Dishun. Então a gente vai banir o Shiryu. Ah, o time dele é vergonhoso. Eu não vou nem botar aquele... vou fazer nem corte com aquele time, fala sério. Ó, baniu o Kanon? Baniu o Kanon, né? Então... Eu tô gostando de banir o Kanon, gente? Quem tá gostando de banir o Kanon aí? Vamos fazer um teste aqui do Shura sem... Fazer o teste do Shura sem duplo turno, né? Aproveitar que o Hypnos tá jogável, o Neiros tá jogável. É mesmo, né, Ryush? Dá pra gente tentar fazer uma... 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 Hoje não, mas a gente pode fazer algum... alguma live... De fazer esses times zoados, né? Ó, o Ricardo chegando aí, o Michel chegando aí também, ó. Seja bem-vinda, Michel Maicon. A gente vai ter... aí, ó. A gente já vai começar a neutralizar aqui, né? Tô vendo que tem aquele Ayakus ali, infernal. Que vai quebrar nossas pernas, a gente neutraliza aqui o Shura. Já marca o Ayakus... não, a gente tem... Deixa eu ver, se eu marcar o Ayakus ele pode esconder, mas aí a gente tem uma proteção ali, enfim. Na Juni? Não precisa ser uma boa opção a Juni. Mas vamos lá no... Esse moço aqui. E olha só, ainda... O Shun MM, ele tá no meta, né? E ainda o Shura com o Monoturno, ele vai causar dano nunca aqui, né? Isso, parabéns. Foi ali no... No Sapuri. O DPS dele vai vir quando chegar o... O Alone. Eu vou ter que marcar... O Alone, né? Até que o Shura ali tá neutralizado pelo Hypnos. Acho que ele vai tancar, acho que ele tá com a poeirinha do... Do Moço aqui, ó. Do Moço aqui, ó. O Ayakus. 30% a menos de dano, né? Fechou, toma aí, explode. Ah, virou lenda, cara, virou lenda. Não tancou não, tancou não. Não tancou não. Porque a Orisa Junior ainda fica na... Ela fica fora da trepadeira, mas o resto fica, né? Isso aí é a coisa mais roubada que tem. Ah, deixa eu pensar. Vamos aqui no Shun, então. Agora eu já posso marcar o Alone. Será que eu marco o Alone? Marcar o Alone, vamos dar nosso segundo ataque. Pelo menos ele não marcou outro, né? Com o contra-ataque, isso aí é muito bom. Bom, o Alone já vai jogar, velho. Alone aumentou de speed pra caramba. Que loucura. Mas é porque ele tá sincronizado com o Shura, né? Acho que o Shura tava bufando a speed dele, não sei. Ó, certo. Tancou também, ó, bem feito. Esse todo mundo vira pó. Você pode jogar o Sinome. É que eu tô com... Tipo assim... Aí, ó, agora o Shura jogou. Ah, o Shura vai conseguir eliminar ali, eu acho. Aqui a gente tá vendo o Shura duplo turno, né? Contra o meu Shura monoturno. Agora ele vai dar as assistências. É, não deu assistência. Estranho. Deixa eu ver como que tá esse Shura aqui de upskill. É, tá melhor que o meu, né? O meu é... Plopado aqui, ó. Então a gente já marca ele aqui. Já evoluímos. Já tomou um combo aí, ó. Ah, é porque eu acho que o Shun, ele não deu outro ataque. Agora eu não lembro. Para de mandar tempo, cara. Como ele não sincronizou o Shun com o Shura, aí eu acho que deu zika lá pra ele. Referente a passada duplo turno. É, aqui ele já perdeu, né, cara? O outro ali não vai causar nem dano. Ó, vamos lá no Shunzinho aqui. Terceiro turno. Olha o que que ele foi capaz. É, até que o terceiro turno dele não foi ruim, não, hein? O terceiro turno dele não foi ruim. Lógico que... Com duplo turno que ele fez agora na rodada 3, eu faria na rodada 2. Mas, ó, mas foi até que interessante. Nossa, olha a barra do Thanatos. É muito barra do Thanatos. Da pra mim desistir o nosso amigo. É, um time um pouquinho estranho esse seu, né, cara? Mas, pô, o Shura monoturno não foi tão ruim quanto eu achei. Só o DPS dele que ele não tá top DPS. Igual tá aqui o time do oponente e tal, mas... Só tinha Anony também, né? Fez nada. Ah, deixa eu pensar. Banei o Shun, que é insuportável. Banei a comandante, que é insuportável 2 também. Ótimo, ele banei o Artemis aqui, ó. Então, tá bem favorável. Vamos banir só o Cannon, né? Bem surpreender com o Cannon, não. E banei o Camus, cara. Banei o Shun, né? Coloca a Luna, então. Pronto, coloca a Luna. A Luna é papel? É, mas vai ter a proteção da Juni, isso que importa. É, mas vai ter a proteção da Juni, isso que importa. Vamos ver se ele vai vir com o Mystic. Ele é jogador de Myst, hein? E com o Yoga Divino. Espero que o Yoga Divino seja mais rápido, isso. Pronto, alterei o Yoga Divino. Ah, não, mas dá pra ele controlar a Juni, né? Essa bosta desse Camus aí tirou. Ah, aqui eu vou perder, né, velho? O cara tá com o Shuru Divino. Eu não botei tanto dano, não. Ele tá com o Shuru Divino, tá com... Ele tá com o Shura Monoturno também. Vamos ver se o Shurama é no turno aqui. Vamos ver se eu consigo eliminar pelo menos o... Eu não sei se eu vou conseguir eliminar o Yoga, né? Mas enfim. Mas dano vai, dano vai. Nossa, já consegui eliminar o Yoga? Que loucura. Ah, é porque ele tá com o Buff do Lune e o Buff da Luna. É mesmo, hein? Que OP. Infelizmente, o Shuru vai rebentar a gente. Vai, né? Ainda sobrou energia pro Lune, que inferno. Uau, Bafka, você se vira aí... Pra ver o dano desse Lune, cara. É 15% menos de dano. É 15% menos de dano. Vamos transformar, então, aqui. Por aqui não vai dar, não. Vamos ver. Mas vamos ver. A gente tá botando fogo em todo mundo. Pelo menos, olha a vida do Shuru, né? Já tá indo embora. Fácil. Fácil. Ele já tem o lance ali do sangramento que vai ser aplicado. Ali, o Shuru e o Alune vai rebentar ele aqui também. O queimador... Ih, acho... Ele que não vai começar dando ataque agora. Será que eu... Não, mas o meu Lune vai dar o rebento nele, ó. Ah, que bom que ela não faleceu, né? Porque aí... Se não, ela iria ativar a Terja Muita Paz agora também. Não sei se é bom também. Vou dar uma chicotada nesse Shuru aí. Nossa, olha esse dano. Que isso? Não, menos violência aí, né? Virou pó. Ó. Ó, vou tentar aqui... Eu tenho que tentar no Shun porque eu tenho que eliminar esse... Ai, velho. Olha esse... Olha a vida do cara. Olha a vida desse cara. Nem se importa. Ó, vou eliminar ele, mas... Não eliminei ainda. Ah, que ser vergonha isso. Nossa, a pena roubou ali, viu? Saiu da margem. Agora virou todo mundo pó. Tchau. Nossa, ele tá com o escudo dele todo cheio ainda. Qual é a skill agora que eu tenho que usar? Não lembro. Peguei a contagem. Só se eu mudar o ataque primeiro. Ah, o dele que dá o ataque primeiro? Viu como Shura monoturno não é tão ruim assim? Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.